0x0 com o Azuris, Vincenzo Zalicani tá chegando, boa tarde Vincenzo. Boa tarde TT, boa tarde aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Atlético fica no 0x0 com o Azuris, em partida até bem movimentada. Estivemos lá no estádio Os Pioneiros em Pato Branco, um jogo que teve chances de gols para os dois lados, mas nada muito claro, não teve aquela chance que você olha e fala, meu Deus que chance perigosa. Só para o lado do Azuris, no finalzinho da partida, o Ellison atacante, que foi um dos destaques da partida, foi muito bem no jogo, o Ellison assusta demais o goleiro Bento no segundo tempo, mas nesse lance que o ouvinte está vendo agora, batida muito forte de perna esquerda, quase que o Lucas Vieira chega para concluir em gol, mas nada muito assustador, nada que tenha tirado o torcedor de seu assento na partida do estádio Os Pioneiros ontem. Furacão que não conseguiu atacar tanto assim o Azuris, que tem um time muito atlético, é verdade, isso segundo o treinador Juan Carlos Ossorio, e dificultou bastante todo o jogo do Atlético, mas o que dificulta também é a postura do treinador Gilson Kleina, do time do treinador Gilson Kleina, que vai muito bem na partida, e consegue fazer um jogo de bastante alto nível com o Atlético. O Gilson Kleina conversou com a imprensa depois desse empate do Azuris contra o Atlético em 0x0, e o treinador falou sobre as valências desse time, e sobre o Azuris que não tomou gol nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. Dois jogos, você não tomar gol, haja vista que você inicia a sua estreia contra o Cascavel, que foi o vice-campeão, e agora você pega o campeão. Esse ano que a gente sabe a força e a qualidade que tem o elenco do Atlético. Mas eu acho que a gente conseguiu equilibrar as ações, conseguiu jogar de gol por gol em alguns momentos, e agora a gente vai fazer dois jogos fora. Então, a tabela para o Azuris é uma tabela difícil. Então, nós vamos ter que nos preparar, ver o Giba que foi para o hospital, perdemos o Nilo no último jogo. Então, vamos ver aí esses jogadores para amanhã, como que a gente pode montar para manter a equipe equilibrada e competitiva. Está aí, então, o técnico Gilson Kleina, do Azuris, treinador que comenta, então, tem dois jogos agora fora de casa para tentar continuar bem na tabela. O Azuris é o terceiro colocado nesse momento, tem quatro pontos somados. Ele comenta o Giba também, perdemos o Giba, foi ao hospital. O Giba, numa dividida no primeiro tempo, sentiu o ombro, teve que ser atendido e teve que ser atendido fora do estádio. foi ao hospital, melhoras até para o Giba meio campista do Azuris. Mas o Atlético, que não consegue criar tanto, muito também pela postura boa defensiva do Azuris. E o Juan Carlos Osório comenta o que faltou. Faltou treinar um pouco mais, segundo o treinador do Atlético. A gente vai ouvir o treinador e depois eu explico. Eu acho que nos faltou melhor serviço dos corredores, sobretudo nos últimos treinta minutos, quando decidimos jogar com Jolimar e com Pablo, dois referentes de área. É algo que não temos treinado muito, então, eu assumo a responsabilidade que nos faltou, todos esses bons cruzamentos. Tem que trabalhá-los, tem que melhorá-los. E identificar que o jogo, tratamos sempre de iniciar jogando, mas há momentos em que tem que jogar futebol mais directo. E eu acho que quando mudamos, quando quisimos mudar ao futebol directo, não o fizemos muito bem. Tá, então, Juan Carlos Osório, treinador do Furacão. O Osório que comenta, então, utilizou o Jolimar e Pablo juntos na partida, pela primeira vez na temporada. Jogadores, dois centro-avantes, que entraram ao longo da partida. Isso porque o Romulo foi o jogador que começou jogando na posição. Mas no segundo tempo, um Atlético que tinha dois centro-avantes e que pouco conseguiu criar para esses dois centro-avantes. Então, o Osório comenta que faltou treinar essa situação de jogo, faltou treinar mais com os dois atacantes disponíveis dentro de campo para que o Atlético pudesse ter ido melhor. E ele também comenta, a nossa intenção é ter a bola sempre no pé, ter a bola, é propor sempre o jogo. Mas em alguns momentos, o Atlético teria que mudar, teria que propor o jogo de outra maneira, com a ligação direta, com as bolas jogadas dentro da grande área. E aí, ele diz que quando teve que mudar para essa segunda abordagem do jogo, o Atlético não foi feliz, não conseguiu criar chances. Inclusive, o Juan Carlos Osório, no seu livro, a Libreta do Professor Osório, ele fala que dar a bola ao adversário, de fazer as ligações longas, é um ponto de perda de controle do jogo. Ele não gosta dessa ligação longa, mas mesmo não gostando, mesmo nos seus padrões táticos, teóricos, enfim, ideais, ele não gosta de fazer essa ligação longa, mas mesmo não gostando, ele está aberto a utilizar em alguns momentos. Ontem, ele quis utilizar, e ontem não funcionou para o Atlético. O Osório comenta outro ponto importante, e aí vamos pintar um contexto. Na última partida, contra o Andraus, o Atlético tem o Romeu Benítez fazendo sua estreia. Romeu Benítez, muito jovem, Paraguai, chega do Guarani do Paraguai, e não vai bem, não faz um jogo interessante. Ontem, o Bruno Zapelli inicia como titular pela primeira vez na temporada. Zapelli que vem desde a temporada passada, em processo de adaptação. Eu perguntei para ele qual a importância desse processo, desse tempo de adaptação desses jogadores. Ele falou que não dá para prever, mas ele deixou um comentário bem legal sobre a adaptação desses jogadores estrangeiros. Cada jogador se adapta diferente. Então, não sei quanto se vão demorar os jogadores estrangeiros que chegam ao clube, mas sim, não me cabe a dúvida, que merecem a oportunidade de jogar, de mostrar suas condições, e, sobre o tempo, já tomarei uma decisão se estão para arrancar jogos difíceis ou não. Está aí, então, o Juan Carlos Osório. Vou dar oportunidades e vou tomar a decisão se podem começar em partidas difíceis ou não. Está aí, então, o Juan Carlos Osório. Ontem, o Romeu Benítez não foi utilizado. Por exemplo, o Furacão empata em 0x0 com o Azulis. O Azulis é terceiro colocado, o Atlético é o quarto colocado. Ambos somam quatro pontos junto do Operário, que também soma quatro pontos depois de duas rodadas. O Furacão volta a campo na quarta-feira contra o Maringá. Eu devolvo para vocês comentarem essa partida do Furacão. Não foi legal, né? Você comentou o jogo, aliás, esse cara... Dauk, o goleiro do Azulis, o Arthur. O Arthur que jogou no Coritiba. Arthur Bittencourt, base do posto. Arthur Bittencourt, que jogou quatro jogos no final do Campeonato Brasileiro de 2020, que o Coritiba já estava rebaixado, já com o Morínigo, e aí depois ele acaba saindo do clube e não fica. O Arthur não sujou o uniforme. O Arthur não fez uma defesa. Não dá para falar que o Atlético não acertou o alvo, porque teve um cruzamento da esquerda, se eu não me engano, do Jader, e que o Mattson estava quase na entrada da área e ele cabeceou em direção ao gol e o Arthur fez uma defesa tranquila. Só. Teve uma bola no primeiro tempo que foi um chute muito fraco, se eu não me engano, do Rômulo foi para fora. Não lembro se foi do Canobi ou do Zappelli, que a bola foi bem fraquinha, amascada, e ele pegou assim, sem nenhuma dificuldade. Então, assim, o Atlético não conseguiu acertar o alvo do Azulis. O Atlético teve alguns problemas. O Atlético no primeiro jogo também demonstrou algumas coisas, mas o adversário, o Andraus, tem um nível técnico bem inferior do que esse time do Azulis e o Kleina preparou o time do Azulis melhor para enfrentar o Atlético. O Andraus na primeira rodada quer jogar meio de igual para igual, tentando marcar um pouco em cima. O meio campo do Atlético teve muito espaço e o Furacão construiu 2x0 ao natural, mantendo bastante a posse de bola, tentando inverter rápido o jogo para os pontos e apesar de não criar grandes chances e não forçar muito, também para criar essas grandes chances e o Atlético construiu os 2x0 sem nenhum problema. Ontem, em Pato Branco, o Gilson Kleina montou duas linhas de quatro e conseguiu marcar o forte do Atlético que o Osório tem começado a implementar nesse ano, que são as jogadas pelos lados. E o Atlético, sem o Fernandinho no meio campo, simplesmente não conseguiu criar chances. O Zapeli até teve algumas bolas nas costas dos volantes para tentar colocar aquele passe para o atacante e tudo mais, mas o Zapeli estava mal ontem tecnicamente. errou muitos passes decisivos e o Atlético não criou absolutamente nada. O ponto positivo na minha visão de novo foi o Alex Santana. De novo, inclusive o pan da partida no primeiro tempo. Foi o jogador que mais me agradou do Atlético. Agora, teve alguns jogadores que foram muito mal. Rômulo, por exemplo. Rômulo, O Canobre foi o menos pior do ataque no primeiro tempo. Muitos pontos negativos do Atlético ontem, pouquíssimos positivos, isso deixando de lado apenas a questão do resultado também. Não vou falar só do resultado, empatou e tal, beleza. Não, vou falar também no geral do futebol jogado pelo Atlético. Ontem foi muito negativo, muito negativo. eu esperava mais desse início do Atlético. Claro que é pouquíssimo tempo ainda de trabalho do Osório, o Gamarra bem de novo. De novo. Beleza, o Gamarra e Alex Santana, os dois muito bem de novo. Os dois melhores do Atlético nos dois jogos foram aqui nesse ano. Exatamente. O Alex Santana pando a partida na estreia e o Gamarra com duas atuações muito seguras. E de novo, parecia que estava jogando a final da Copa do Mundo. Nível de concentração lá no alto, sempre bem na cobertura, intensidade lá em cima, é impressionante. Estava quente ontem lá. Estava quente lá em Pato Branco. Geralmente é muito calor. Muito sol no segundo tempo. 20 anos sofreu, inclusive. E o gramado também não ajuda, né? Não. Tem que torcer para o 20 anos ter passado o protetor solar. E repelente, que ele arrumou o repelente de um colega no intervalo. Estava sofrendo também com os insetos. Olha, ele balançou a cabeça. Balançou a cabeça, né? Que não passou. Não passei o protetor, mas o repelente eu consegui. Para deixar uma informação e até para confirmar o que o Alê tem falado, 14 finalizações do Atlético na partida, zero finalizações no gol. Então, esse lance do Mattson que praticamente recuou ao goleiro Arthur não conta com uma finalização no gol. Nem considerado estatisticamente. Segundo a plataforma dos dados. Exatamente. Exatamente. Até o Azulis também não acertou, né? Então, no total, foram 22 finalizações. O Azulis teve uma com o Giba no primeiro tempo. É verdade. Não pode ter contado, mas teve. Lembra que teve uma chance pela direita um pouco antes do Giba sair machucado que o Bento espalma. Foi um chute a gol, aquilo. Não foi um cruzamento. Então, deveria contar pelo menos um. É verdade. E aí, então, 22 finalizações deram no gol durante toda a partida. O Atlético não acerta o gol do Arthur praticamente durante todo o jogo. E geralmente é muito difícil jogar lá em Pato Branco num geral. Tava muito fofo o gramado, viu, Dão? É, o gramado do interior num geral, esses principalmente, né? Tava que nem o Rogério Scarano. Tava fofo. Fofo. Beleza. Isso. Rogério é fofo, né? Por isso. Tá bom. Tá bom. O que que foi? Perdeu a linha de raciocínio, Ah, cara. São poucos os gramados realmente aproveitáveis do interior do estado, né? O do Operário é bom, o estádio do Café é bom. Verdade. E o Willi Davis tem melhorado. Porque o Olímpico Regional tem muito buraco ainda, apesar do estádio ser maravilhoso, ser ótimo, né? E não conseguiu, claro, caiu muita chuva na primeira rodada, mas não conseguiu nada de drenagem. É, a drenagem, exatamente, realmente deixou a desejar. Agora, Pato Branco é ruim, o de Foz era muito ruim, o de Toledo era muito ruim também, né? Sim, times que não estão mais jogando a Série A nesse momento, beleza, né? Como é que tá o Alvorada do Sul? Ano passado, como é que tava no acesso? O Alvorada do Sul, é. Daquele jeito. Estádio completamente novo, né? Esse ano foi remodelado o estádio todo, né? Apesar de que os times da Capitão não vão jogar lá, né? O Cuxa já jogou contra o PSTC, o Atlético vai pegar o PSTC na Arena da Baixada, então não vai precisar ir até o Alvorada do Sul, mas o estádio gastar, a Prefeitura gastou cinco milhões de reais no estádio, né? Sim. De qualquer maneira, o Atlético ontem, não vou nem dizer que perdeu chances, pra mim não importa empatar um jogo no começo do estadual, acho que... Não teve chances. Acho que o resultado... Não, perdeu chance de ganhar, eu quero dizer. Ah, sim. O resultado, no geral, ele não é tão importante nesse momento, né? Pra mim é muito mais o trabalho sendo feito, sendo colocado em prática, dando mais continuidade, apesar de que o Osório troca bastante, ontem trocou bastante, mas no geral, eu acho que o Atlético foi muito mal, o Atlético parece que involuiu do Andraus pro jogo de ontem, mas aí tem todo o aspecto, jogar fora de casa, jogar em Pato Branco, jogar num gramado ruim, jogar num sol muito forte, o primeiro jogo foi à noite, foi mais tranquilo, então, esses pontos todos, eles são impactantes, tem que levar em consideração, mas o jogo, de fato, foi muito ruim, pros dois lados. Eu queria esquecer um pouquinho, rapidamente, o resultado e falar do desempenho. O Atlético ontem, primeiro, o torcedor do Furacão pode ter um pouco de calma, a gente tem ainda vários jogadores que vão entrar nesse elenco, que vão entrar nesse time titular, então, vai ter muita gente que vai estrear ainda, os jogadores estão suspensos, reforços que não estrearam, como, por exemplo, o Léo Godói, tem a busca pelo 9, que o Vinci Anzo vai trazer daqui a pouco no programa, pode ter calma, esse time que entrou em campo não vai ser o time titular do Atlético, nem de perto. Fiz uma conta com o Linhares no pré-jogo ontem, o Atlético estava praticamente sem oito titulares, do time ideal, estava sendo o Godói, sem Thiago Heleno, sem Esquivel, sem Eric, sem Fernandinho, o Eric entrou no segundo tempo, mas o time titular, o Benítez, que em tese, veio para ser titular, o Pablo, que hoje é o 9, e tem mais um que eu estou esquecendo. Mas é assim, o Pablo é o 9, mas ele não é titular, porque em dois jogos ele esteve disponível nos dois, ele entrou nos dois, e ele não é o titular, então. Mas é assim, o titular vai ser o atacante que vai vir. A grande questão, o Ossolli está implementando novas coisas, está fazendo o rodízio dele, está colocando um sistema de jogo diferente do que o Atlético usava, abrindo demais o campo. Ele precisa corrigir muitas coisas, o espaçamento do time está demais, o ponto esquerdo está lá do outro lado e o zagueiro está lá perto do goleiro, então precisa compactar um pouco mais o time do Atlético. O time vai abrir o campo para jogar por dentro e não está conseguindo jogar por dentro. Com o Fernandinho na estreia foi diferente. Ontem a bola praticamente não passou no pé do Alex Santana, do Zapeli, não tinha espaço. O Gumor errou tudo que tentou. O Gumor errou muito ontem, muito, fez muitas faltas bobas nesse pé de pressiona que o Ossolli gosta, ia lá, fazia uma falta com cara de costas, entendeu? Então dava a bola, posse de bola para o Azuris e volta todo mundo marcar lá atrás. Então o Atlético tem muito para evoluir ainda e tem muitas peças, muitas caras para entrar nesse time. Então o torcedor pode ter um pouco de calma, mas o início do trabalho já mostra que tem alguns pontos que o Ossolli vai precisar batalhar bastante, trabalhar bastante, só que é quarta e domingo. Exatamente. Tem esse problema. Fala, Vintenzo. Tem um ponto importante também, conversando com alguns colegas que cobriam o São Paulo lá em 2015 na passagem do Juan Carlos Ossolli pelo Tricolor Paulista, a gente tem os relatos de que o trabalho demora a engrenar. E em outros trabalhos também do Juan Carlos Ossolli, quando você tem o trabalho dele cortado no começo, é um recorte ruim, mas quando ele vem evoluindo, ele vai melhorando. Então se pegar toda a trajetória no Atlético Nacional de dois, três temporadas, a trajetória no México também, de quatro, cinco anos comandando a seleção mexicana. Então é um treinador que precisa desse tempo, precisa dessa continuidade do trabalho, porque é uma ideia mais complicada de jogo, porque gosta desse tipo de rodízio. Então, claro, não dá para também passar o pano para atuações ruins como foi a do Atlético ontem, mas também a calma é muito importante nesse trabalho do Juan Carlos Ossolli. É muito rodízio, é muita novidade tática para esses jogadores que têm comentado também que são coisas para aprender. São jogadores que talvez nunca tenham jogado nesse esquema do jogo posicional do Juan Carlos Ossolli. Então, pegando os últimos trabalhos do Ossolli, é importante a gente ver também esse recorte, né? No começo do trabalho, um trabalho que demora a engrenar, mas que depois começa a ficar melhor. O caso do São Paulo é um deles. O Ossolli e o São Paulo no G4 do Campeonato Brasileiro, na semifinal da Copa do Brasil, depois de um trabalho que foi questionado bastante no seu começo, né? É verdade, é verdade, Vincenzo. E a grande questão é isso, né? A gente falou aqui, o Ossolli é um cara que vai implementar um estilo de jogo diferente, é um pouco da escola do Manchester City que o Fernandinho tinha pedido, tem muito do contexto que o Atlético está apostando. não adianta olhar para o Paranaense, ah, empatou com o Azulis, aí empata com o Maringá em casa, aí perde um jogo no interior e não sei o quê, e o trabalho está evoluindo, mas o resultado não está vindo agora. E olhar e falar, ah, o Ossolli não serve. Então precisa ter... Tem que ter calma. Tem que ter essa calma. Apostou? Sabia que é um trabalho que é médio a longo prazo, que é uma mudança de estrutura no time? Precisa dar confiança agora. E tem que ter esse entendimento, até o torcedor normal, que é comum, até falei sobre isso semana passada, essa questão da pressão, de pressionar, de vaiar, de querer vitórias, né? Tem que ter um pouquinho desse entendimento de que um cara que vem, um estrangeiro, que beleza, já trabalhou no Brasil, mas é difícil, e ainda mais com o elenco que está sendo remodelado, o Atlético tem contratado, o Atlético tem contratado muitos estrangeiros, e ele mesmo, na entrevista coletiva pós-jogo ontem, falou, o Ventilson trouxe agora a pouco pra gente ouvir, cada jogador tem uma forma de se adaptar, né? E ele falou especificamente do Benítez, né? Então vai demorar, talvez demore um pouco, talvez demore um mês, talvez demore três meses, nem todo mundo vai ser que nem o Canóbio, que conseguiu se adaptar muito rápido. Nem todo mundo vai fazer que nem o Gamarra, que vai chegar e jogar dois jogos, e jogar dois jogos muito bons. Só que aí, desculpa, o nível de investimento do Gamarra e do Benítez foi o mesmo, o Gamarra chegou e vestiu a camisa, o Benítez chegou, fez uma estreia horrorosa e ontem não entrou. Mas a gente não pode... Ele tinha que mostrar pelo... Ele não pode errar tudo que ele errou na estreia. Tudo bem, eu concordo com você, mas eu acho que... Partida horrorosa do Benítez. Eu concordo, mas eu não acho que... Essa adaptação, ela nem sempre é fácil. Não é um... Pô, o Borja era ruim quando ele veio pro Palmeiras? Não. E ele se tornou horroroso no Palmeiras? Sim. Talvez ele só não tenha se adaptado. Né? E esse é um ponto que a gente precisa falar. Tanto que ele foi pro Júnior Barranquilla depois e fez um monte de gol de novo. Ele voltou pro Grêmio, não deu certo. Não deu certo. Talvez a adaptação ao Brasil, ao futebol brasileiro. Tanto que o cara tá no River Plate hoje. Né? Então assim, às vezes é difícil. Não é uma fórmula exata. Ah, vou chegar, vou mudar de país e vou conseguir jogar bem. Não é assim. Quantos caras não vão pra Europa, pra Arábia? O próprio Henderson agora, ex-Liverpool. Pô, o cara foi pra Arábia e simplesmente em seis meses ele saiu, foi pra Jax e provavelmente não vai receber nada do que ele teria que receber por lá porque ele não se adaptou, a família não gostou. Existem essas situações. Então tem que ter um pouquinho de calma. Ainda mais no momento em que a gente vive que precisa se jogar quarta e domingo tendo doze dias de preparação. É muito pouco. Daqui a pouquinho vinte